Você sabe que existem palavras na língua inglesa que têm uma pronúncia muito parecida e chegam até a confundir, não é verdade? Não sei se você já passou por isso. O importante é que você conheça o máximo de palavras possível, que você tenha no seu saco, na sua mente, no vocabulário passivo, o maior número de palavras para que quando você ouvir, você consiga associar dentro do contexto. Eu vou dar alguns exemplos para você hoje, então preste atenção. Olha só. The ship left last night. O navio partiu ontem, ontem à noite. He sold a ship to his neighbor. He sold a ship to his neighbor. Espera aí, espera aí. Ele vendeu um navio para o vizinho dele? Não. Ele vendeu uma ovelha. Uma ovelha para o vizinho. That blouse is very cheap. That blouse is very cheap. Poxa, agora ficou ruim. Agora eu não entendi mais nada. Eu estou perdido aqui. Aquele barco, aquela ovelha é muito... Eu não entendi. Quando você quer falar que uma coisa é bem baratinha, baratinha você fala, this is cheap. Barato. Pegou aí? E a outra? I'm going to eat now a lot of ships. A lot. I'm going to eat them a lot. Você vai comer barco? Você vai comer ovelha? Não. Aquela batatinha frita? Aquela que você compra aí no mercado, na loja, você compra. Então, Kennedy, como é que eu vou fazer? Por isso que eu digo a importância de você conhecer todas elas e ficar praticando. Mas como é que eu vou praticar? Vá para frente do espelho e faça isso. Fique lá. É cheap. 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 E você vai treinando. Não é assim? Você sabe que eu fazia isso quando eu estava aprendendo inglês? Pois faça. Sozinho. Vá praticando. Vá falando. Agora, não adianta só as palavras soltas. Faça frases para que no contexto você venha pegar e melhorar cada vez mais a sua pronúncia. Tá legal, pessoal? Olha, um abraço para você. Amanhã nós vamos trazer mais dicas de inglês.